A perspectiva de uma vida mais longa nem sempre corresponde ao melhor aproveitamento do tempo. Se para algumas pessoas a aposentadoria e o fim da fase de cuidados com os filhos trazem uma incômoda sensação de inutilidade, o momento é de encarar esta nova etapa para descobrir novos interesses ou até reencontrar os que já estavam esquecidos. O que fazer com o resto de sua vida é uma questão comum mesmo para as mulheres que continuam trabalhando depois da aposentadoria. Lembra a autora que não se dirige somente às que se dedicaram a cuidado de filhos e maridos, mas também às que fizeram carreira profissional. Recomendações sobre planejamento econômico, cuidado com a saúde e fortalecimento dos laços de amizade são embasados por relatos de vivências em diferentes campos, entre eles o de novos interesses amorosos. Título A Reinvenção dos 50 Autora Suzanne Brown Lavigne, Editora Rocco 192 páginas, 2010 Previdestes E aí March diferentes Índoles